Oi gente, aqui me fala é a Bigmer e bom gente, no vídeo eu tô aqui no Roblox e hoje gente eu vim aqui no Tower pra fazer um desafio que faz um pouquinho de tempo que eu não faço aqui no canal, que é se eu cair ou morrer, eu tenho que cantar uma música sim gente, é que eu, cantora novamente, ataco novamente e sem a minha irmã, porque todo mundo sabe que minha irmã não sabe cantar né gente a cantora aqui de casa sou eu, então aqui estou eu, vim até aqui em público gente, pra ver né, o que que dá, se o povo vai me atrapalhar, o que que vai acontecer mas eu vou esperar começar uma nova partida, porque essa daqui já tá no finalzinho e vou mostrar pra vocês meus ojo cantora ó gente, eu acabei trocando de server, porque aquele lá que tinham acrescentado até tempo a mais, aí esse aqui pelo jeito acabou de começar a partida gente então vamos lá, desde já faz um tempo que eu não jogo o Tower, então eu posso estar tipo muito, muito, muito ruim mas faz parte, eu não sei nem qual música gente, eu vou cantar se eu cair aqui, mas tudo bem, faz parte e gente, o Tower ele ainda não atualizou de Natal, normalmente a atualização dele de Natal é pituca né, tipo, é só uma neve caindo e eu vou dar a neve ali embaixo mas mesmo assim, até agora não atualizou, meu deus, nossa gente, fazia muito tempo que eu não vi essa fase socorro, não sei nem passar ela mais eu acho, calma e agora, ah tá quase, quase fui de F gente, quase aqui, nossa mas essa fase eu achei até que ela tinha sido removida do jogo calma gente, aqui tá tudo ocorrendo bem por enquanto, o povo do público eles estão de boa né gente não estão colocando nada, graças a deus, porque o povo no público é nossa, eu já falei que é outra também, fazia tempo que eu não via nossa gente, será que eu que estou sem jogar Tower faz muito tempo, ou o que? nossa gente não faço a mínima ideia mas tá, ó, pra quem tá há bastante tempo sem jogar Tower tô indo bem, tá, tô indo muito bem calma tudo bem gente, tá fluindo fluindo gente, tá indo tenho 5 minutos e é gente, minha playlist ela tipo, a maioria das músicas só tem música do Jão nossa, já chegaram, já ativaram então provavelmente se eu cair ou morrer eu vou estar fazendo o que? cantando música do Jão porque eu só escuto o Jão, gente acho que eu ia cair a única coisa que eu escuto na vida é Jão mais nada, então é gente, e eu finalizei finalizei gente sem cair, sem morrer nossa, tô muito boa aí eu vou ativar aqui pra irmos pra próxima partidita porque essa aqui deu certo, hein gente deu bastante certo gente, começou aqui a próxima partidita e já vamos lá arrasar na cara de todo mundo porque eu sei eu não vou ter que cantar, entendeu? hoje eu tô confiante, gente hoje eu tô inspirada, sabe? hoje não tem a minha irmã aqui pra ficar falando da minha orelha que eu sou ruim que eu sou noob tomara que quando ela for editar esse vídeo ela veja que eu sou pró sou muito pró que não tem Bia Nube aqui não é só Bia Pro devia ter ido pelo outro lado que só tem Bia Pro que não tem Bia Nube não Bia Nube morreu e voltou a Bia Pro de sempre, gente e fazia muito tempo acho que eu já falei, né? que fazia muito tempo que eu não jogava em servidor público quanto em vídeo quanto fora de vídeo fazia muito tempo mesmo, gente faz tempo também que eu não entro no ProTower eu me acostumei a jogar em VIP a Carol também se acostuma a jogar em VIP então acaba que a gente nem joga tanto em público mas a gente tem que voltar a jogar em público, gente meu Deus meu Deus como passa isso? gente, eu nunca soube passar essa fase que eu faço na minha vida, gente? gente, será que vale mola? e se eu comprar mola se vocês me xingarem? mas eu não posso ficar parada aqui eu tenho que pular aqui, não é? ai! deu errado deu errado na técnica é uma música é... vamos ver calma, gente tô raciocinando uma música gente, parece que quando eu começo a gravar todas as músicas da minha cabeça some mesmo sabendo música tá, já sei tão estranho nós estamos vivos nesses mesmos dias nesses mesmos anos pronto, gente alinhamento milenar tá ótimo e... como eu já caí nessa fase acho que eu vou comprar uma molita, gente eu vou comprar uma mola porque eu tô necessitado de uma mola gente, não sei se vale se não vale, por favor não me xinguem é que eu tô necessitado de uma mola já caiu uma vez não quero cair de novo pronto ai! calma aqui eu não entendi nada dessa fase ai! eu não entendi nada dessa fase literalmente nada mas tudo bem, né gente porque não teve sentido na minha cabeça o pulo não alcançava no bloco da frente eu nem tenho certeza se era no bloco da frente eu caí no mesmo lugar outra música meu deus calma é... calma, gente tô tentando assassinar uma música vai doer demais escutar o céu bye bye gente, eu não sei música só tô cantando a que vem na cabeça gente a primeira que vem na cabeça eu tô cantando, tá? ai, eu vou morrer no laser eu vou morrer no laser calma, gente eu morrer na frase dos bloquinhos eu nem lembro mais só sei que eu morri e eu tô muito triste por ter morrido e se eu morrer de novo provavelmente eu vou cair no meu lugar porque aquele lugar ali tá me perseguindo e só eu tô aqui em cima o povo tá tudo lá embaixo, gente gente, subam vocês tem que ativar o tempo também se eu não conseguir finalizar gente eu vou desistir dessa torre vou desistir dessa torre outra música meu deus ai meu deus eu vou morrer sozinho uuu ai meu deus eu vou morrer sozinho gente, eu vou esperar começar outra partida porque nessa aqui eu já morri demais bora, gente preparada aqui pra ser pró tá? a gente finge que a última partida não existiu que eu não cantei um monte tá? a gente finge meu deus a gente finge tá? que não existiu outra partida que eu não dei uma de cantora que eu não mostrei meus dons artísticos de cantora e essa fase parecia que tava infinita e essa aqui? não lembro dessa fase aqui não gente ah, lembro sim lembro sim lembro sim gente, eu acho que o tower ele devia até uma atualizaçãozinha legal, né? ele devia colocar tipo, sei lá mais rei eu falei nisso que era o meu reilo eu devia colocar mais rei mais efeito novo sei lá ah, ano passado eles também colocaram presentes, né? tipo, pra caber essas coisas eu acabei não pegando gente eu não peguei porque eu tava viajando e daí eu não joguei tower nossa, gente verdade ano passado eles colocaram mas tipo eles deviam colocar mais coisa na loja pra comprar com caixa e tals eu não tenho tudo da loja aqui ó faltam essas coisas mola pra cabeça e tals eu não tenho tudo só que é combo books combo books e daí eu compro 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 pra não ganhar nada porque eu já tenho a maioria então é meio complicado eu ganhar coisa nova entenderam? mas eu acho gente que era mó legal tinha essas coisas mó legal, gente eu jogava mais Thor justamente na época que era pra conseguir os Haylos aí se tivesse mais Haylos eu ainda jogava Thor bastante pra tentar pegar eles mas a vida é triste né, gente? a vida é triste e eu ia falar mais alguma coisa que eu esqueci eu já tô na última fase gente eu fiquei batendo papo e nem percebi que eu tô na última fase que babado gente será que eu já vou finalizar? será que eu voltei a ser próxima? pronto gente já cantei até minha música que foi minha música de tristeza solidão bad tudo possível eu tava mó animada nossa eu sou pró nossa eu tô chegando caí na verdade morri né não acredito num negócio desse gente não acredito sério mesmo tô até triste vou chorar a menina caiu também e ela tava lá em cima ah não a outra tá chegando o ruim é que esse povo chega e eles ativam na hora e eu tô aqui uma mera triste que já podia ter finalizado de novo não meu Deus é dos dos bebida rosa de salto alto pronto ótimo gente minha música e eu acho que eu vou desistir já desse jogo porque gente já ativaram eu morri eu tava toda feliz tava quase lá no topo tava falando graças a Deus vou finalizar eu não vou precisar cantar agora não fui lá e caí e daí eu tô aqui embaixo triste finalizei o que? uma vez né gente que foi na primeira partida aí nessa aqui eu tô aqui triste solitária achei que eu tava pró achei que eu ia ganhar achei que eu não ia precisar mostrar minhas habilidades meus dons de cantora mas tudo bem gente faz parte mas boa gente com meus comentários se vocês querem se cair ou morrer canta com a Carol gente Carol não sabe cantar? não sabe cantar mas a gente eleva sim só que daí vocês veem vocês vão precisar pôr um tampão no ouvido tirar o fone e deixar o ouvido passando porque né gente Carol cantando pelo amor de Deus mas boa gente não é de comprar os meus itens lá no catálogo do Roblox os links estão aí embaixo na descrição usa esse tracode via gamer quando for comprar Robux ou prêmio escreve lá via gamer me sigam em todas as minhas redes sociais e entrem no nosso servidor discord então gente esse é o vídeo espero que você tenha gostado se vocês gostaram deixe uma curtida com certeza gente tchau in oh 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 E aí